A atividade com o TV digital, ele trabalha com o IPv6 reservado, então usar o próprio vetor que você já está insinuindo, ou então pegar o seu topo, ligar a sua rede de casa. Então, acho que não. É porque o IPv6 é... virou coisa de laboratório praticamente, né? Não pegou justamente que o Nath deu uma sobrevida para o IPv4. Isso, isso. Tá, então não necessariamente essa tecnologia vai catalisar a utilização do IPv6. Eu acredito sim, que na verdade a TV digital é um estágio intermediário para a conversão total, ou seja, você ligar a telefonia com o computador, com a TV numa coisa só. Isso aí com certeza, isso é questão de mais uma década ou duas décadas aqui no Brasil, isso aí, isso que a gente está falando aqui vai virar brincadeira. Isso aí é apenas uma coisa de momento, devido à infraestrutura de rede aqui no Brasil, que ela praticamente ainda existe. Então, a TV, ela te permite, por exemplo, você enviar um vídeo a uma taxa de 20 megabits por segundo, coisa que nem aqui em São Paulo, ou no Rio, a gente tem essa disponibilidade na casa da gente para uma empresa. Então, esse é o grande barato, é a grande fonte de interesse para você trabalhar na TV digital. É a possibilidade de você mandar uma quantidade de informação maior através do rádiofusão. E isso independente de estar em uma casa simples, estar em uma capital ou estar no interior do país. Isso aí é indiferente. A tecnologia, o que eu transmito aqui é transmitido para qualquer lugar do país. Então, esse aqui eu acho muito barato, mas isso aí tudo vai subir daqui a mais uma vez. Obrigado. Tudo bem. Tem mais um que eu não perguntar, quem está com o microfone aí? Olá. Boa noite. Eu queria saber se esses botões já estão funcionando na TV digital. No caso da câmera, que você falou do futebol, que pode escolher a câmera? Se eu desenvolver a aplicação e associar um botão, sim. Eu tenho a aplicação que eles... Mas a Globo, no caso a Globo não tem essa aplicação. Olha, a Globo eu não consegui testar, porque a Globo, atualmente, me parece que está usando Java já. E eu não tenho, eu só pego a parte da McElua. Mas eu consegui rodar, por exemplo, com o SPT. O SPT eu usei o botão OK e as setas para baixo, para cima, baixo, esquerda e direita só. Não usei o botãozinho azul, vermelho, não. Mas eu consigo, por exemplo, carregar uma aplicação pelo PNive, no meu setup box, não vai vir pelo ar, que vai utilizar esses botões que estão aí. O azul, o verde, o amarelo e o vermelho. Aí eu consigo já fazer uma aplicação, isso já é do mundo real. Já está acontecendo no meio. A questão, se vai transmitir ou não, depende da estratégia. Tem estratégia, inclusive, de comunicação, de marketing, de comunicação aí. A estratégia que eu vou pular. No comercial, no meio de algum documentário, eu vou trabalhar esses botões. Os botões estão disponíveis. Valeu, obrigado. Boa noite. Você deu o exemplo de quiz, de aulas, cursos, que vai ser possível a pessoa responder. Sim. Certo? Eu queria uma curiosidade, assim. Vai ser possível várias pessoas estarem, cada uma com seu controle, respondendo no mesmo aparelho? Não da mesma maneira que você está imaginando assim, mas é possível sim. É possível, por exemplo, eu tenho um setup box, isso é, tem uma sessão, né, da, 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 da norma, né, que prevê, eles chamam de múltiplos dispositivos. O que que é isso, na verdade? Você tem aqui um setup box, aí você tem vários celulares, por exemplo, aparelhinhos, que não tem a parte de recepção do sinal. Ou seja, não recebe o sinal diretamente da atividade digital, mas interagem através do setup box que está aqui. Então, o setup box, ele atua como gerente da rede. Na verdade, como se fizesse vários computadores com uma rede. E aí, cada computador desse, né, cada celular desse, tem um múltiplo instalado. Porém, não tem acesso ao canal de teratividade. É acesso ao canal de teratividade através do meu setup box. Aí eu posso fornecer um exercício e cada um pode responder de forma individualizada. Existe essa previsão. Eu acho, assim, pessoalmente, uma utopia que é uma utopia. Porque jamais a TV, do jeito que ela é concebida comercialmente, ela é como um estúdio de massa. Na verdade, eu quero mandar um podcast e todo mundo que está aqui, por exemplo, que é uma TV, está todo mundo vendo a mesma coisa. Se por um acaso todos resistirem ver um outro âmbulo, todos vão ver um outro âmbulo. Não faz sentido para uma emissora comercial fazer coisas particulares, onde você tem um computador e cada um ver uma coisa diferente. Não interessa a gente fazer isso. Então, acho pouco provável que aconteça isso aí. Mas a norma prevê isso aí. Nós pesquisadores, a gente vive um mundo um pouco fora da realidade comercial. Então, assim, o zero está na norma, mas eu acho que não vai ser comentado. Mas a gente vai fazer uma pergunta, é viável, estabilize-se na norma. Obrigado. Mais alguma pergunta? Gente, queria então agradecer a todos aí. Espero, quanto oportunidade, está presente. Eu vou discutir, aprofundar mais isso aí. Obrigado. 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 E aí